Colégio Autêntico, sempre com você em todos os momentos, seja ele qual for. Eles estão colorindo as ruas e dando vida aos muros da cidade. O grafite tem levado arte e cultura para o que antes era apenas uma parede branca. Na verdade, esse trabalho eu comecei a fazer meio que na infância. Eu sou paulista, sou nascido e criado no bairro de Capão Redondo, em São Paulo, Zona Sul. E lá a gente tem muita referência, como gente muda. Mas assim, realmente ir para a rua, eu comecei mesmo na adolescência. Mais ou menos 13, 14 anos, 15, por ali. E aí, fui lá em São Paulo, depois vim morar no Nordeste. Morei em Natal, cheguei a morar aqui em Patos, agora. E estou, desde então, fazendo o grafite. Nós encontramos o Marquim e o Pedro nessa avenida, no centro de Patos. Aqui, eles estão pintando uma ideia, uma concepção através dos traços e das cores. Então, ali está escrito o nome Barrão, escrita mais ou menos assim, um apelido de infância. E representa assim, meu segundo personagem, né? Que é, eu saio assim nas ruas assim, às vezes só. E esse personagem é meio louco, faz meio que loucura. É o apelido dele de Barrão, entendeu? O colorido, os traços e a ideia do grafite dizem muito sobre muitas coisas. Ele pode expressar sentimentos, enaltecer ideias e chamar atenção para problemas sociais em meio ao vai e vem da paisagem urbana. Na verdade, o grafite, ele vem dos Estados Unidos, ele vem de Nova York, na década de 60, 70, 80, né? Então, eu acredito que é uma forma de você passar a sua história e é uma coisa muito básica, né? Quando você dá uma tinta na mão de uma pessoa e você fala Pint, a primeira coisa que ela vai querer fazer é o nome dela. Ou algum desenho que ela gosta muito, ou o que ela está sentindo. E o que antes era essa parede branca aqui, totalmente sem vida, deu espaço a essa pintura aqui. O grafite democratizou a arte, levando-a para mais próximo das pessoas, estando nas ruas. Infelizmente, aqui na cidade de Patos, ainda não existe uma lei de incentivo a esses artistas de rua que levam esse talento e embelezam as avenidas da cidade. Mas se depender do talento e da vontade dessa galera, essa realidade vai mudar e as luzes vão ficar cada vez mais bonitas. O que a gente tem que fazer é realmente criar, como você disse, leis de incentivo, né? Divulgar isso, como vocês estão fazendo, né? Ver o lado bom que traz, né? Conheço muitos artistas, muitos amigos que saíram do crime para entrar no grafite, para entrar no hip hop. Então é muito importante esse movimento. As cores se misturam, dão formas e asas à imaginação. Você passa assim, você pensa, é só mais um muro qualquer. Aí quando você bota o grafite, às vezes você passa e já alegra seu dia, já. As pessoas têm um certo preconceito, mas é porque talvez aqui a cultura ainda não seja tão grande quanto nos grandes centros, nas grandes cidades, nas grandes capitais, né? Mas é normal, o importante é a gente que está resistindo, apresentando para a sociedade, continuar, não se deixar levar, né? Também não se sentir oprimido. Às vezes a gente passa em locais que são... assim que dão medo das pessoas passarem, né? Aí quando chega o grafite e revitaliza o local, as pessoas querem passar por lá, querem tirar foto lá. Então vira um local de turismo na cidade, né? Pintar um prédio, quem sabe? A ideia é essa. Chegou um novo CCAA pra você! Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. E aí